Nos postos de saúde, muitas filas para vacinação contra o H1N1. Até o dia 23 deste mês, podem se vacinar menores de 60 anos com doenças crônicas, jovens de 20 a 29 anos de idade e as grávidas tomam a vacina em qualquer etapa. Mas a população está assustada com as reações da vacina. Na vacina contra o H1N1 tem um componente chamado adjuvante. Ele só não é utilizado nas doses para crianças e grávidas. E é possível que seja ele o causador das reações. Essa reação já é prevencível. Febre no corpo. Só uma pessoa já veio se consultar porque estava sentindo febre. Aí ela ficou assustada. Mas mesmo a gente falando, mas mesmo eles estão procurando. Mas procurar só a partir de 48 horas. Porque a reação dela é se for da vacina, só se for a partir de 48 horas. Quem teve reações à vacina pode fazer a notificação na Anvisa, através do programa nacional Notivisa. De acordo com estas denúncias, a vacina pode ser reavaliada. O site é www.anvisa.gov.br. É muito importante que essas informações sejam enviadas. E ela vai ter retorno. E a gente só está em observação e pedindo que essas pessoas retornem ao porto de saúde ou então que elas enviem essas informações para a Anvisa, através do Notivisa. Naely Carvalho tomou a vacina e no mesmo dia sentiu febre, dor de cabeça e moleza no corpo. É como se você estivesse gripada, sente dor no corpo, sente febre, é como se estivesse quente mesmo por dentro. Fica o corpo todo mole mesmo, doente mesmo. Nos postos, quem está na fila à espera da dose tem muitas dúvidas. Eu tinha medo porque eu sou mecânico e todo mundo falava que doía o braço e tal. Aí eu fiquei com medo porque fiquei com medo de ficar sem mexer o braço. Eu estou com medo de ter algum tipo de reação, porque eu sou asmática e quando vem a crise é muito forte. Todo mundo está dizendo que está tendo? O que as pessoas estão sentindo? O que você ouviu falar? A beleza, dor no corpo, braço duro, eu estou morrendo de medo.